2022 está insano, não tem outra palavra para poder definir esse ano, esse início de ano realmente é muita notícia boa para todos os lados, para quem curte as franquias do Clancyverse, principalmente para quem curte Splinter Cell, olha que esse ano promete ser o melhor ano de todos. Só lembrando que eu já fiz vídeo aqui falando sobre tudo relacionado ao Clancyverse que deve estar chegando nesse ano, vou deixar o link aqui no final desse vídeo, então dá uma olhada lá no final, ok? Primeiro dá uma olhada nesse aqui. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre Splinter Cell Firewall, como eu já disse, ele foi anunciado aí meio que de surpresa, realmente pegou todo mundo de surpresa e já vai ser lançado agora em março, olha só, vou falar absolutamente tudo sobre esse projeto aqui, mas antes curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente, dá uma olhada também no site da ProPlay que tem energéticos desenvolvidos especialmente para nós gamers, o link está aqui na descrição, beleza? Vai lá. Então, senhores, quem gosta das histórias de Splinter Cell, esse ano vai ter bastante conteúdo para consumir. Eu já falei a vocês aqui sobre a animação da Netflix, que parece estar bem promissora, vai ser uma animação para adultos, ok? Já foi divulgado isso, então pode ficar tranquilo que não vai ter nada estilo 3 espiãs demais. Sei lá, tu acha que ficou todo mundo meio com medo disso, né? Mas não, vai ser uma animação para adultos, então fiquem tranquilos aí. Já foi anunciado também o remake do primeiro jogo, que era uma coisa que a comunidade pedia bastante. A gente vai ter, a Ubisoft já anunciou, a gente está só no aguardo aqui por mais informações. E agora, absolutamente do nada, aparece aí o anúncio de um novo livro canônico dentro da franquia Splinter Cell. Eu já comentei com vocês aqui que eu sempre consumo absolutamente todo tipo de material das franquias que eu gosto. E como as franquias que eu mais gosto são as franquias do Clancyverse, então eu tenho aí livros, quadrinhos, filmes, enfim, tudo relacionado a Ghost Recon, Splinter Cell, The Division, enfim, tudo que aparecer pela frente aí relacionado a essas franquias, eu estou em cima, eu estou comprando, eu não estou nem aí. Além, claro, dos próprios livros do Tom Clancy, que são excelentes também, né? Splinter Cell Firewall, ele é um livro bem importante para a franquia, porque o último livro lançado de Splinter Cell foi o Aftermath, né? Que é de 2013, ele foi lançado ali praticamente junto com o Blacklist, então esse novo lançamento aqui realmente ele marca o retorno da franquia, marca de fato o retorno, né? Porque assim, a gente já teve o anúncio do remake, porém o remake ele não é uma coisa nova, ou melhor, ele é uma coisa nova, porém ele é baseado em alguma coisa que já existe, né? No caso ele vai ser um remake do primeiro jogo, do jogo original, que é excelente e tal, mas ele não é de fato uma coisa nova, ele não é um material que vai levar a história para frente, que é exatamente o que esse livro aqui vai fazer, ele vai levar a história para frente, já que ele se passa após o Blacklist, né? E agora ele introduz a Sarah Fisher ao lado do Sam Fisher. E é muito provável que essa parceria ela seja duradoura, porque o próprio escritor, que é o James Swallow, ele já divulgou que esse livro, ele é só o primeiro de uma série, então podem aguardar por outros aí, e provavelmente um a cada ano, né? Deve estar chegando aí. Só lembrando que esse livro, ele vai dar um destaque aí, a filha do Sam Fisher, que é a Sarah Fisher, isso não foi exatamente uma novidade para mim, e para os fãs que vivem acompanhando a franquia, mesmo enquanto ela estava meio adormecida, isso não é exatamente uma novidade, porque a gente já meio que imaginava que o futuro da franquia ia nessa direção, né? O Sam Fisher não é eterno, ele está ficando velho, então alguém teria que assumir esse bastão aí, né? Recentemente a gente encontrou um fuzil de precisão da Sarah Fisher dentro do Ghost Recon Breakpoint, chegou a ser comentado e tudo mais. Muita gente achou que era só um easter egg e tal, mas a gente sabe que a Ubisoft vai deixando essas pontas soltas aí, essas peças assim, para que os fãs vão ali montando um quebra-cabeça, e convenhamos que esse quebra-cabeça aí estava muito fácil de montar. A Sarah Fisher já tinha aparecido também naquele jogo lá, o Tom Clancy Elite Squad, não sei se vocês lembram, foi aquele jogo mobile lá que foi descontinuado depois de um ano de lançamento, flopou total, mas tinha a Sarah Fisher lá também. Ou seja, já estava muito claro que a Ubisoft realmente tinha interesse em usar a Sarah em algum momento, era só questão de tempo, né? O Splinter Cell Firewall, ele traz novamente o Sam Fisher, só que agora ele tem a missão de treinar a próxima geração de agentes Splinter Cell para a NSA, e aí incluindo a própria filha dele, a Sarah Fisher, né? Segundo a sinopse aqui, quando um assassino letal do passado de Sam Fisher retorna dos mortos, olha só, aí pai e filha são lançados aí em uma corrida contra o tempo, para poder deter uma nova ameaça global. É um plot relativamente simples, mas para quem já acompanha esse estilo de história, de conspirações, espionagens e tal, sabe que isso aqui é só a ponta do iceberg, né? O escritor, ele prefere não revelar muitos detalhes sobre a trama, isso é normal, mas com certeza a gente vai ter várias e várias camadas se abrindo conforme a gente se aprofunda na história. Esse tipo de história nunca termina do jeito que a gente imagina, nunca termina como começou, geralmente começa com uma coisa muito pequena, e lá no final já está envolvendo inúmeras conspirações, reviravoltas e tal, então, enfim, fiquem tranquilos, vocês sabem como isso funciona. Mas aqui nessa sinopse, a gente tem ao menos duas coisas que valem um destaque, né? Vale a gente comentar aqui. A primeira delas é que o vilão, ele está voltando dos mortos, né? Digamos assim, e aí a gente pode esperar exatamente que alguém, né? Algum inimigo que a gente caçou aí durante os jogos, deve estar voltando. E aí a gente pode pensar em gente como o próprio Shetland, né? Que a gente eliminou no Cal Steering, de repente ele pode estar voltando aí, a gente achou que matou, mas na verdade não morreu e tal, enfim, aquela coisa toda. Pode ser o Reed, né? Que a gente eliminou no Conviction. Pode ser também, pode ser o Grinco. Quem não lembra do Grinco aí, lá do primeiro Splinter Cell? Quem lembra? Comenta aí se você lembra do Grinco, que era o braço direito do Nicoladese. Inclusive, teve até gente me perguntando aqui no PV se tinha alguma possibilidade de voltar o Nicoladese também. Sei lá, não sei, acho que não, viu? Mas, enfim. Esse tipo de história que envolve, assim, personagens que voltam, né? Elas são sempre delicadas, porque essa volta, ela precisa ser muito bem explicada, né? Muito bem amarrada. Senão fica muito sem noção, cara. Fica muito fantasioso. Eu, particularmente, eu prefiro que quem morreu, deixa morto, sabe? Eu não gosto desse tipo de coisa. Mas, como eu tô dizendo, se for feito de uma forma legal, de uma forma certinha, amarradinha, beleza, dá pra levar. Mas, de qualquer forma, eu prefiro confiar na competência do James Solo, que é o escritor aqui. Já que é um cara experiente. Enfim, eu imagino que o cara saiba o que tá fazendo, né? Vamos aguardar pra ver. Esse foi o primeiro destaque. O meu segundo destaque, logicamente, vai pra aparição da Sarah Fischer. Agora, assumindo aí a posição de protagonista ao lado do pai. A gente não sabe como é que vai funcionar essa dinâmica. Eu vi muita gente reclamando dessa decisão, dizendo que a Ubisoft tá forçando a barra pra poder meter uma personagem feminina fodona na franquia, né? Que a Ubisoft tá lacrando e tal, esse tipo de coisa. Foi exatamente o mesmo tipo de reclamação que eu ouvi na época lá do Conviction, quando eles transformaram a Green numa super agente fodona e tal, aquela coisa toda. Eu também fiquei meio assim, meio sem entender. Então, eu entendo, assim, a reclamação do pessoal, mas a minha posição é sempre a mesma. Vamos aguardar o material sair pra poder a gente ver no que é que vai dar. Porque, muitas vezes, se for uma coisa bem feita, encaixa, né? Dá certinho. Mas se for realmente uma parada só de lacração e tal, esse tipo de coisa, só pra poder gerar aquela inclusão artificial, né? Colocar, agora tá na moda colocar personagens femininas em papéis de destaque. Então, vamos tirar esse cara aqui e colocar essa mulher que vai dar certo. Aí, realmente, é complicado. Como eu disse, na minha opinião, são dois temas bem delicados pra se abordar. Tanto a questão de trazer personagens de volta à vida, personagens mortos que já foram, que a gente já tinha esquecido, e aí eles vão e trazem eles de volta, é tenso. E esse negócio de inserir também personagens femininos, ou até de outra etnia, né? Pra poder substituir os personagens originais, eu acho complicado. Eu não tô dizendo necessariamente que isso é ruim ou que vai ser ruim pra franquia, mas eu acho, realmente, espero que isso seja feito de uma forma correta, sem forçação de barra, né? Com os eventos acontecendo ali naturalmente, tudo bem amarradinho e tal, e tudo muito bem explicado, principalmente. É bom lembrar que é necessário que seja criado também um bom background pra Sarah. Esse background, ele não existe hoje, né? A franquia, de uma forma geral, não desenvolveu muito bem esse background em relação a isso, em relação a Sarah Fischer ser uma super agente, que ela tivesse interesse nesse tipo de coisa. Pelo contrário, o Sam Fischer, inclusive, sempre reservou ela, né? Separou ela desse meio e tal, tentou proteger ela durante muito tempo. Então, vamos ver o que é que eles estão guardando pra gente aí, pra poder não parecer só uma substituição genérica, né? Eu vou aguardar o lançamento, com certeza eu vou ler, vou trazer uma review aqui pra vocês, pra gente ver se vale a pena, se vai ficar tudo certinho, tudo amarradinho, tudo beleza. Eu espero que a Ubisoft comece a traduzir esses livros também, porque eles são, geralmente, eles são muito bons, mas só tem versões em inglês, ou até em outros idiomas, mas dificilmente vem aqui pro português, o que dificulta muito pra maioria das pessoas aqui no Brasil. Então, fica a dica aí, Ubisoft. Traduz aí o negócio pra gente, beleza? Pode ser que sim, pode ser que não, depende, talvez. Eu quero saber a opinião de vocês aí, o que é que vocês acham desse livro, se vocês têm interesse em pegar também pra poder ler, se acham que vale a pena, acham que eles vão fazer essa transição de uma forma interessante, legal e tal, ou vocês acham que é só uma transição barata mesmo, genérica, que eles vão pegar, vão colocar o Sam Fisher de lado e meter a Sarah pra poder dizer que agora tem uma personagem feminina fodona na série, né? Enfim, comentem aí, beleza? Seguem aí nas redes sociais pra poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Splinter Cell. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho